Oi gente eu sou a Ana do canal cultivo e pequenas alegrias gente vamos ver lindezas vou mostrar mais rosas do deserto tá abrindo bastante flores que eu ainda não mostrei tem muitas tá do lado tem 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 mas não vou mostrar muito não tá meio bagunçar também não tá bastante bagunça gente eu vou mostrar algumas aqui só depois outra hora eu mostro outras que é muita então não tem como mostrar tudo a gente esses aqui ó eu replantei acho que faz uns três ou quatro dias não me lembro direito são umas bem grande e ela estava tava tudo secando as raízes para mim poder olhar e replantar passar para um vaso maior olha aqui olha que graça aí eu levantei um pouco as raízes elas ficaram essas aqui ficou também acho que meses não meses não um mês e pouco no máximo dois meses gente não passa disso não nunca passei de dois meses deixar elas fora então elas estão meia murcha ainda porque essas aqui são daquelas bem grande olha que a gente que eu tô apertado aqui ó corredorzinho aqui ó calma aí e olha essa aqui gente essa aqui eu acho lindo formato do caldeco dela não tem nem como eu mexer que eu vou mostrar para vocês direito eu levantei mais ela é oi 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 meu Deus olha aqui ela tava florindo tá até virada para o outro lado ela é simples mas ela é grande e o vaso é grande e e ela tá florindo mesmo desplantado peraí gente é muito pesado olha olha isso olha que linda caldeco mesmo é isso aqui né esse resto aqui é tudo raiz que eu levantei e não limpei ainda e olha ainda tá meio murcha porque ela é bem maior mais grossa que isso isso aqui é porque ela ficou é de um a dois meses olha lá gente eu tô agachada aqui no chão de joelho para poder mostrar aqui ó olha a gente não tem como eu ia ali não peraí não tem como deixa eu mostrar as flores que tá tá melhor olha aqui gente o tanto que eu deixo elas elas fora olha olha como que ela murcha e depois que planta ó começa a nascer florzinha folhas e vai ficando linda olha ai meu Deus peraí levantei peraí a tontura deixa passar a tontura um pouco tá ai meu Deus então essas aqui olha essa gente essa aqui é linda deixa eu tirar um pouco do sol para a gente ver melhor não vai dar não tem espaço aqui olha olha a cor que tá abrindo essa aqui olha que coisa linda tá batendo o sol não sei se vai dar para ver direito mas é uma flor grande olha aqui como ela é deitadinho não tira os galhos olha que coisa linda peraí sol não tá deixando ver olha aí ela é roxa com vinho tudo misturado tem uns desenhos aí é maravilhosa E como tava chovendo bastante esses dias Algumas começou Antes de abrir já começou Com a queimada Essa aqui é aquela amarelona Que tem uns Ela acho que é Mais de Acho que é quatro camadas Aí ela tem uns riscos rosas Mas olha aí, não abriu Mas tinha outras aqui Que abriu Aqui é um enxerto que eu fiz Mas é da minha, eu achei o pé dela Que tava perdido Eu achei, tá ali do outro lado Porque começou a abrir a flor Eu achei, porque eu não tinha marcado ela Vamos ver se vai dar pra ver Olha que linda Eu não tinha marcado Aí os enxertos estavam abrindo E eu não sabia onde tava o pé Mas eu achei ele, eu vou mostrar depois Depois, não nesse vídeo Que ele tá lá longe Ele E é meu de semente também A flor é grande, linda, maravilhosa Ai, tá fazendo um solzinho Porque tava chovendo esses dias Olha aí Lindez Uma estrelinha Essa aqui eu já mostrei Ela abre assim Mas depois ela vai ficando de outra cor Essa aqui Essa aqui É a É a paloma É a paloma Tem uma outra ali Igualzinho Ela deve ser irmã dela Vou mostrar também Essa aqui É aquela que Fica florescente O sol tá atrapalhando Deixa eu pôr aqui Vamos ver Ui Onde não tá sol Ai meu Deus Pera aí Gente, é muito pesado os vasos Porque eu uso areia Olha aí E as minhas rosas do deserto Também é muito pesada Tem uns caldeques Muito forte Muito pesado E eu tenho problema na mão Então eu não aguento Ficar pegando As que são muito pesadas E de vez em quando Eu derrubo Algum vaso Ainda bem que elas são fortes Olha aí Dobrada Essa aqui É daquelas Que são Que tem uns galhos pendentes Tem algumas dessas Essa é simples E essa é dobrada também Essa aqui Ó Tava dando Vagem Um lado aqui apodreceu Mas o outro Tá firme Dessa Pendente Que é Branca Com as bordas Rosa Ai Essa aqui É que eu acabei de derrubar E mostrei Ai gente Deixa eu mostrar Não replantei ainda Ai meu Deus Pera aí Nossa É muito pesado Calma Essa aqui Gente É aquela Redondaça Que a coitada Tá estourando o vaso Não replantei ainda A coitadinha Deixa eu pôr aqui no chão Pra mostrar melhor Ai ó gente Tudo que tava ali também morrendo Replantei ontem Replantei Olha aí Vamos ver se vai pra frente Gente Porque elas ficaram Num canto lá E eu tô numa correria Né Tchum Isso aí Eu vi que começou a apodrecer Algumas Aí eu replantei Deu Ácaro também Nas folhinhas Ó Cortei Vamos ver Daqui uns dias Vai tá gordinha Linda Maravilhosa Então gente Olha essa aqui Olha como ela é Ela é uma Arvorezinha Eu já tinha mostrado Ela E ela É redondassa Queimou do sol Deixei no sol Porque ela tava ali Na estufa E aí eu deixei Ela ali no sol E esqueci E teve uns dias De muito sol mesmo E como ela tá nesse vazinho Tava até sem água Sem nada Olha gente Como é firme Olha Dura Dura mesmo Olha aí Olha os galhos dela Que coisa mais linda Eu já mostrei ela Mas o que eu não mostrei Foi a flor Essa florzinha Já tá velha Eu falei que eu ia polinizar Esqueci também Pra poder tirar Pra poder tirar Sementes da espécie dela Eu acho que essa daqui É um arábico Eu acho que até Que é um arábico Misturado com aquela pendente Que olha os galhos dela Ai que coisinha linda Olha Parece com a minha dinossauro Nunca podei os galhos Que coisinha mais fofa Ai deixa eu levantar aqui agora Meu Deus Tontura de novo Calma aí Essa aqui É igual a paloma Ela tem uns riscos Brancos Só que essa aqui É dobrada E a paloma É simples Pequenininha também Irmãozinha dela Essa aqui É Ah meu Deus Essa aqui É a Tamara Número 12 Eu tenho 3 Tamara Que eu coloquei Número de Tamara Gente não vai dar pra ver Por causa do sol Mas ela é muito escura Deixa eu ver Ela é um vinho Que chega a ser quase negro Sol tá atrapalhando Ai gente Aqui é outra estrelinha Ai é tanta coisa Que eu fico até com a cabeça Meio zonza Aqui Esse daqui Também é um enxerto Da Tamara Que tá contra o sol Pera aí É um enxerto Dessa aqui Da Tamara Deixa eu pôr aqui na sombra Vamos ver se dá pra ver melhor Não dá pra ver ainda A cor dela Pelo celular Ela é muito escura Ela é muito escura Olha que lindeza É o enxerto Dessa daqui Que é a minha Tamara De semente E o vento Também tá atrapalhando Gente Essa aqui Aqui ela abrindo Não tô enxergando O que eu tô mostrando Tem essa aqui Tá com as flores Manchadas Assim por causa da chuva Mas tem flor nova Abrindo aqui Que vai tá linda Maravilhosa Só que não dá pra me mostrar agora Essa aqui Lindíssima Consegui também Semente Olha essa Olha que coisa linda Tem uma flor velha aqui Mas olha aí gente É um enxerto De uma das minhas Que eu fiz também Ai Deixa eu tentar virar aqui Gente Esses aqui Que tá no chão É tudo que eu replantei Tá tudo murcho Tadinho Olha aí ó Aqueles que ficou Dois meses Essa aqui Como era maior Ela não desidratou tanto E ela já começou A hidratar E flore Olha que outra Olha isso Tá florindo também Quando eu deixo assim Elas Olha Ela murcha Olha aí Olha Ela era bem gorda Olha como é que tá murcha Mas elas não morrem Ai cai tudo as folhas Depois que eu replanto Que eu olho as raízes Tudo replanto na areia Areia com terra vermelha Tudo elas começam A A brotar E florescer E às vezes Elas florescem Até mesmo sem plantar Tem umas que ficou ali ó Mais de mês lá E começou a florescer Olha aí Que graça Florescendo E são recém replantadas Por isso que elas estão aqui Onde não bate muito sol Bate pouco sol Tem muitas Muitas Vai até lá Do outro lado também tem Pra lá também tem Essa aqui também é uma outra Que eu replantei Ela tava dando muita Flor só que a A chuva Deu uma estragada Olha aí E ela tava assim Cheia de flor Sem plantar É uma das grandonas Também Olha 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 o tamanho do vaso Olha Olha aí Gente Olha Ficou mais de mês Eu plantei Não tem uma semana Areia aí ó E olha como tá linda Linda Ai Gente Eu acho que vou ter que parar Tá me dando muita Tontura Olha aqui Não sei nem se vai ficar bem Esse vídeo Hoje eu não tô muito bem Tô Além de tá Com falta de ar Com o coração Meio Estranho Dando umas Falhadas Ainda tô muito acelerada O Pensamento acelerado O cérebro acelerado Os remédios Não tão fazendo efeito ainda Olha Pra quem não sabe Eu tenho vários problemas De saúde Então Não é sempre que eu estou bem Essa aqui também é dobrada Mas ela tá Tá Sendo estranha Essa aqui gente É linda Maravilhosa também Olha Tá virada Tá do outro lado Ela é aquela Caldex Black A flor dela Uma flor grande também Linda E eu vou Para Tem outras lindas Que eu não mostrei Também Que tá lá Do outro lado Depois eu mostro Tchau 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 Tchau